Como enfrentar, encontrar né, e enfrentar o Dragão Vermelho Secreto e de quebra ganhar também o melhor bastão pra início de game. Nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês o passo a passo, tá? Faz tempo na verdade que a gente não faz vídeo desse tipo de coisa, dica aqui no canal, mas eu quero resgatar velhos costumes e espero que vocês possam gostar da nossa série de dicas sobre o Black Myth que vamos estar postando diariamente aqui no canal, tá bom? Já deixa o seu like, se não é inscrito, se inscreva e vamos lá. Bom, nós vamos exatamente pra Colina do Vento Amarelo e aí aqui nós vamos pro Vale do Desespero. Chegando aqui, você vai perceber que é o local onde você enfrenta primeiro aqueles irmãos ratos, beleza? Você enfrenta, você vai ter uma boss fight bem aqui. Depois dessa boss fight, você vai seguir pra dentro dessa caverna. Vai ter alguns mobzinhos aqui, enfrente ele se você quiser, se não quiser, segue o baile, passa. Quando você chegar aqui, o jogo vai apresentar uma cutscene pra você, porque ali embaixo você vai enfrentar um boss rato gigante cabuloso, esse que você tá vendo aqui na tela. Tá vendo aí? Pois bem, essa boss fight é bem legal e beleza. Terminando a boss fight, não vai embora, beleza? Fique aqui ainda nessa arena, porque tá vendo ali atrás do meu personagem? Tem um muro ali, um muro de pedra e você precisa quebrar esse muro. Utilizando, pessoal, essa invocação aqui, ó. Tá vendo aqui? Tem a invocação, assombração perambulante, beleza? Basicamente, é aquele boss cabeça de neném gigante azul que você encontra logo no início do game. Ah, Kalil, não sei exatamente o ponto onde eu encontro. É na segunda bonfire do jogo. Sabe naquele momento exato onde você se transforma em cigarra? É ali. Quando você se transforma em cigarra, se você seguir o caminho reto, você vai encontrar com esse cara. Mata ele, sumona a sua energia pra você ganhar essa transformação. E aí, o que você vai fazer é simplesmente destruir o muro. Vai abrir uma fresta e você vai adentrar nela. Assim que você entrar, você vai a um baú que tá lá no finalzinho, né? E vai pegar dele o item que nós precisamos. São duas escamas pra poder dar seguimento na quest. Escamas de long. É isso aí. O próximo passo é você voltar lá pra montanha do vento sombrio. Aqui, pessoal, bem no comecinho, lá na segunda bonfire, digamos assim, do jogo, você vai encontrar uma cachoeira. É aqui, ó. Fora da floresta. Vem pra esse lugar e siga o caminho até a cachoeira, porque agora, chegando lá, você vai ter uma interação que antes você não tinha. Antes de pegar, no caso, as escamas de long. Ao se aproximar da região da... Da cachoeira, você vai começar a ouvir um mantra, né? Tá vendo? Ali embaixo, ali, vai começar a falar algumas coisas. É sinal de que você está perto. Mano, é de boa. É só seguir o caminho que eu tô mostrando aqui. Interaja com a opção e pronto. Entrando na fenda, você vai ter acesso... Ao encontro com o Long Vermelho. Pra você que não tá familiarizado, esse é um dos dragões filhos do Imperador de Jade, que caiu fora do reinado, tá ligado? Então, você vai encontrá-lo aqui. E derrotando esse adversário, você vai conseguir itens e também a possibilidade, né? De craftar o melhor bastão pra início de jogo. Aproveitando que a gente tá falando de boss secreto, né? Já que o segundo boss secreto também está muito perto aqui da segunda fase, digamos assim, do game. Galera, venha pra esse lugar aqui, ó. O Aglomerado Rochoso. Quando você chegar aqui, automaticamente você já vai começar a ouvir aquele mantra de novo que você ouviu lá no início da cascata, né? E subindo esse caminho aqui à direita, você vai se deparar com uma cachoeira de areia. É, é uma cachoeira de areia, exatamente. Aqui você vai ter um inimigo um pouquinho mais forte pra enfrentar e tal. E aqui em cima, galera, essa entrada, esse portão aqui, ele vai estar fechado porque você vai ver aqui uma cachoeira de areia. Da mesma forma que a gente abriu a cachoeira normal de água, você vai interagir e abrir a cachoeira de areia. E lá você vai se deparar com o Olong... Ou melhor, com o Long preto. Galera, esse inimigo, ele não é complicado. Na verdade, nem o primeiro dragão é. A única coisa que você vai ter que prestar bastante atenção aqui é na questão do golpe especial dele, o ultra dele, enfim. O golpe que ele vai utilizar batendo os dois martelões no chão, causando várias ondas. Quem assistiu a live viu, eu apanhei feito um condenado aqui porque eu fiquei tentando fazer igual eu via nos trailers de luta desse boss. Ou seja, ficar pulando as ondinhas, né? Mas, mano, esquece, tá? Não precisa ficar se matando que nem eu, não, apanhando com isso. Note que você tem algumas pedras grandes no cenário. Cada vez que ele for fazer isso, é só você subir em cima da pedra, velho. Quando eu percebi isso aí, cara, foi rapidinho. Galera, é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Foram as primeiras dicas de Black Myth aqui no canal. Com certeza faremos muitas delas. Eu tô apaixonado pelo game. Ele é muito bom. Muito melhor do que eu imaginava. E se você tem dúvidas, assista ao videozinho que eu vou deixar aqui atrás, tá? Falando sobre os meus primeiros pitacos. Nele eu explico o que eu tô achando de bacana e o que eu tô achando que não está bacana na versão de PlayStation 5. Coloca na mesa. Coloca o melhor, na balança. E se você achar que vale, mano, vai. Se você me perguntar, Kalil, e aí, mano? Na sua opinião, entre sim e não. Compra, não compra? Mano, olha, compra. O bagulho é muito bom e vale a grana, galera. Sério. O jogo tá muito gostoso. Eu, particularmente, acordo pensando no game. Passo o dia, né, imaginando as dicas, as coisas que eu vou fazer. Porque, pô, torço demais pra que você tenha a mesma boa e grata surpresa e experiência que eu tô tendo nesse game. Beijo no coração, sucesso. Ah, e vale ressaltar também, né? Caso você queira alguma dica que a gente faça no canal, alguma versão, alguma coisa assim. Pô, Kalil, eu vi uma dica tal, pá, mas eu gostaria de ver a sua versão dela. Mano, manda pra cá que a gente faz sim, tá bom? Beijo no coração, sucesso. Fica com Deus. Até a próxima. Valeu. O macaco tá lindo. O macaco tá lindo.